Estou vendo na curva 12, já está chovendo, sim, a gente já observa, que na curva 12 já está chovendo, a gente observa o helicóptero, a câmara do helicóptero já está molhada, o que é que isso representa para o tremo, Saka? Que bagunça tudo, né? Que as previsões de virar o 17, que ventam e reivindicariam pela bola, com a possibilidade também de rotas, mudam um pouco, as rédebus é tão pouco no jogo, elas têm, reconhecidamente, uma aerodinâmica muito boa, na chuva aerodinâmica faz uma certa diferença, e tem lá no céu, uma pista de motor, uma influência, por exemplo, Então, acho que o baralho, por mais que aí, sim, quem apostou também, não é? Com certeza, a gente sempre imagina, tem que postar, tem que postar.